Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola amarela, número 2. Bola no suporte, o Globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha o prêmio a partir de 3 acertos no Super 7. Bola preta, número 7. Ellen, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo. Vamos seguir sorteando, passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha, número 1. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vem sorte, vem sorte! Bola marrom, número 4. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas. Sorteio agora do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem dupla cena. Bola amarela, número 2. Vamos seguir sorteando, agora o sorteio do número correspondente à coluna número 6. O número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola azul, número 5. E pode ser agora, hein? Este prêmio pode sair para você. Sortearemos o número correspondente à última coluna. A coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola preta, número 7. Obrigado, Ellen. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 478 do Super 7. Confira comigo. Na coluna 1, 2. Coluna 2, 7. Coluna 3, 1. Coluna 4, número 4. Coluna 5, 2. Coluna 6, 5. E coluna 7, número 7. Auditoras, confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Sorteio validado.